Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a dissertação argumentativa e vamos lembrar um pouquinho do que foi a argumentação expositiva, tá? Argumentar é falar sobre. Expositiva é quando você expõe assuntos, expõe detalhes, expõe, descreve alguma coisa, você fala sobre alguma coisa e você simplesmente expõe uma ideia e você tem dentro da exposição os três itens que compõem a dissertação, o tipo textual dissertação, tá? Só que o teu objetivo dentro da dissertação expositiva é apenas expor, apenas colocar alguns argumentos, algumas citações, alguns elementos que representem a ideia que você quer discutir, ponto. Então, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão, normalmente. Na introdução, você apresenta o assunto sobre o qual escreve, né? A apresentação da sua tese. No desenvolvimento, você faz uma exposição das informações colhidas a respeito desse assunto e na conclusão, você finaliza, faz a finalização do texto, né? Faz a finalização do texto com o encerramento que foi dito sobre as coisas que foram ditas, um apanhado sobre o que foi dito. Na dissertação argumentativa, já é um pouquinho diferente. Você tem, ainda assim, os três elementos, porém, o predomínio dela é o uso argumentativo visando convencer a adesão do leitor sobre o seu conhecimento. Na expositiva, o predomínio é só expor, né? Então, dentro dos itens, né? De introdução, desenvolvimento e conclusão, você tem aí a apresentação do assunto sobre o qual escreve a formação da sua tese. Você tem o desenvolvimento, que é onde você vai dispor de todos os argumentos possíveis para convencer o leitor de que o teu assunto, de que a tua forma, a tua tese, ela é verídica, ela é plausível e você tem a conclusão onde você faz uma retomada do assunto, tá? E visa fechar o texto de modo persuasivo, convencendo o leitor de que tudo que você fez até aquele momento e falou até aquele momento, é verídico e sustenta o teu ponto de vista, certo? Porém, a gente precisa focar agora na dissertação argumentativa. O ponto crucial da dissertação argumentativa é o argumento, é como você sustenta a tua tese, logo você precisa ter uma tese. E a introdução, ela é o ponto principal da dissertação argumentativa, tá? Porque é na dissertação que o leitor vai ficar preso. Ele vai ter a noção, basicamente, do que você quer dizer com aquele texto, certo? Então, dentro da introdução, é a parte da dissertação, em que você vai levar o leitor a querer continuar na sua leitura, a entender qual a sua tese, a contextualização do que você quer falar, tá? E nela tem que estar a abordagem da sua tese. E dentro da sua tese, você precisa ter os argumentos, pelo menos os dois primeiros argumentos ali, que são os argumentos que vão dar suporte para a sustentação do que você quer dizer, do que você quer provar, nos seus parágrafos de desenvolvimento. E esse mesmo problema que você apontou na introdução, como sua tese e os seus dois argumentos principais, né? Eles terão que ser resolvidos e concluídos de forma que venha a sanar esse problema que você discutiu durante a sua redação inteira, certo? Então, recapitulando, a dissertação argumentativa é o momento em que você vai falar sobre um assunto com o objetivo de persuadir o leitor, de fazer o leitor acreditar naquilo que você pensa, né? Na tua tese. Logo, você vai montar uma tese na introdução, que seria o seu ponto de partida. E nessa tese, há necessidade de ter dois argumentos, os quais você vai discutir nos parágrafos de desenvolvimento e vai solucionar, né? Vai resolver na introdução. Perceba que, dessa forma, a gente construiu uma coluna vertebral no nosso texto. Ele vai desde a introdução e permanece na mesma linha de ação até a conclusão. Isso faz com que eu não tenha uma chuva de informações, uma chuva de ideias e perca o caminho do que eu quero discorrer, do que eu quero escrever, do que eu quero discutir na minha redação. E assim eu convenço o leitor, através dessa coluna vertebral do meu texto, que a minha linha de raciocínio, princípio, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, ela chega a uma solução, certo? Então, isso é basicamente o texto dissertativo argumentativo, que é o texto do Enem, né? A gente aprende a dissertação por N questões. E uma delas é a exigência nos vestibulares. Por que isso? Porque falar sobre um assunto, qualquer pessoa sabe, né? Se a gente vai falar de mobilidade urbana, eu posso pedir uma criança de oito anos, que já vai para a escola, por exemplo, numa escola pública, em que ela vai pegar um ônibus, por exemplo, com os pais, e eu peço para ela dizer como é o transporte público. Ela vai saber, falar características, dizer se é bom, se não é e tal. Agora, se eu falar para ela, me aponte uma solução para melhorar o transporte público, ela já não vai ter uma solução mais concisa, que me convença de que os argumentos dela foram verídicos, né? Foram certos. Já a argumentativa, uma criança nessa idade não tem condições de fazer. Ela não tem condições de traçar essa coluna vertebral e convencer, ou me convencer, né? De que aquele transporte público não é adequado, me apontar as características e os argumentos que sustenta que esse transporte público não é adequado, e solucionar todos esses problemas que ela veio me mostrando, me apontando, né? Durante o decorrer aí dos argumentos dela. Ela não tem essa condição. Então, os vestibulares apelam para a dissertação argumentativa, porque realmente é o tipo textual em que você tem que mostrar cada vez mais os seus conhecimentos, aqueles conhecimentos adquiridos ao longo da sua vida acadêmica, ok? Então, na próxima aula, nós veremos o planejamento textual. Esse planejamento textual, ele está todo voltado para o que se exige na redação do Enem, ok? Então, até a próxima!